Oi, oi, cirurgias e cirurgias! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Minecraft 1.14 Já admiraram essa construção belíssima aqui hoje? Então, meu povo e minha povo Nossa, eu não destruí aqui o trem Ele até hoje Ai, tem lasqueira Bom, vocês me disseram assim, ó Que se a gente desbloquear os outros níveis aqui do village Ele vai ter os negócios mais baratos aqui Então, vamos continuar comprando com ele Pra ver se desbloqueia Ah, mãe, como é que eu venho comprar as coisas Se eu não tenho as coisas pra comprar as coisas? Será que eu compro mais desse tal desse superpejo Ou eu compro mais esmeralda? Mais esmeralda, opo, né? Então, vamos o quê? Fazer papele Vamos fazer mais papele Pra gente ter mais esmeralda Ah, pronto Mas não cresceu ainda, não, olha lá Olha lá, não cresceu ainda minhas canas Eu acho que eu não tenho, mas... Ah, não tenho não, ó O que eu tenho é esse daqui Aqui dentro não tem mar também, não Ô, gente Isso aqui tá um caos, viu? Eu olho pra dentro aqui Eu vejo esse panda dentro da minha casa E eu olho pra essa casa aqui Eu vejo essa bagunça E essa casa minúscula E eu penso assim Ai, meu Deus do céu Eu tenho que dar um jeito nisso logo Nossa, lá em cima Tá sem vidro, terror Ai, você tá zoando Ai, vão fingir que tá com vidro? Ninguém notou, né? Só porque eu olhei lá pra cima agora Que vocês perceberam, né? Aposto Aposto que ninguém tinha notado Ô, isso aqui tá um caos É muita coisa pra fazer, sabe? Ai, tem que ser uma coisa de cada vez Coisa de cada vez Então vamos plantar essas caninhas aqui Ó E eu acho que pra cá tem mais cana Vamos cortar Pra fazer pra pele Pra gente desbloquear logo o village Opa, um ovinho Obrigada Achei um pouquinho Ai, meu Deus Tá muito difícil de achar a cana de açúcar nesse mundo Mas a gente vai pegar E vai replantar Porque a gente quer bastante esmeralda E também desbloquear os outros níveis do village Por quê? Por quê? Por quê? A gente quer name tag E nomear o mundo inteiro Uou Por aqui tem bastante cana No desespero a gente acredita até no mito De que se plantar em areia Cresce mais rápido O que que a gente faz Quando a gente precisa esperar uma coisa ficar pronto E quando a gente tá nervoso Isso mesmo A gente vai pescar Uuuuh Sharpness 3 E empolim 4 O que que isso faz? Uuuuh Isso daqui é pra colocar em trident Empolim Se a gente colocar num trident Por que que eu não falo trident? Se eu falo trident Fica parecendo que eu tô falando do chiclete Eu tô falando do tridente Aquela arma lá Se a gente colocar no tridente Que não é o chiclete Vai dar É Dano extra Olha que doido E empolim 4 Ou seja É um trem muito forte Rapaz Será que Sharpness Também pega no tridente? Menino Por que você foi? Esse aqui é bom demais Eu preciso muito de um tridente Bom Como a cana de açúcar demora 3 dias 3 dias Pra crescer E eu tô aqui A menos da metade de um dia Pescando Tudo de bom que eu consegui Até agora foi isso Porque o resto Não foi muito bom Né? Por assim dizer Eu acho que eu vou atrás de um tridente Viu? E pra gente ir atrás de tridente A gente tem que achar Eu acho que Afogado, né? Então vamos pegar nosso barquinho Ai Eu não acredito que eu fiz isso Vamos pegar nosso barquinho E vamos sair de fininho As chances de um afogado aparecer São baixas As chances de um afogado aparecer Com um tridente São mais baixas ainda E as chances desse afogado Dropar o tridente São ainda Ainda mais baixas São quase tão baixas Do que um O íter esqueleto Dropar a cabeça Pra vocês terem noção Ou seja Será uma tarefa muito difícil Isso que eu estou indo fazer Mas como a gente tem que esperar Três dias pra cana crescer E a gente não tá fazendo nada mesmo Só vamos, né? Só vamos Gente Eu desci do meu barquinho aqui E ele Ele sumiu Oh não Ele bugou Olha só Ai Aqui tá travado Ok Tudo bem Tudo bem Tem que fazer outro Eu passei a noite aqui nessa vila E o meu barquinho Apareceu do nada No dia seguinte Meu Deus do céu Que bruxaria que é essa? E de molinha A mãe acusiu E de molinha Olha que bonitinho Olha ele enxou Oh meu Deus do céu Que bonitinho Eita Oh meu Deus do céu Nossa senhora Essa é muito idiota Oh Tartaruguinha Que bonitinha Oi Eita taruguinha Olha a outra ali Ai meu Deus Ai meu Deus Eu quero tomar a tartaruguinha Será que elas entram no barco? Será que ela entra no barquinho? Entra no barquinho? Ela entra no barquinho Ai Ai eu morri Estou falecida Oficialmente falecida Ai não acredito que ela tá no barquinho comigo Ela é um pouco grande demais Para o barquinho Mas Ai não Gente Oficial Temos uma tartaruguinha E vocês vão falar aí nos comentários O nome para ela E eu vou escolher o nominho dela Ai meu Deus do céu Que bonitinha A primeira tartaruguinha Para a gente ter o ovinho Acho que a gente precisa de duas Então a gente vai levar essa para casa E depois a gente vai pegar outra É Bem nesse lugar aqui Inclusive Deixa eu já pegar as coordenadas aqui Para a gente vir buscar outra Vamos ficar atentos Vamos ficar atentos Porque agora que não aconteceu Que pode ser que apareçam os afogados Então vamos ficar de olho Porque os zumbis Eles podem se transformar em afogados Mas eu não sei se esses Eles podem aparecer com tridentes Uma espada com looting Seria muito necessário Estou contando demais Com uma sorte que eu Simplesmente não tenho O afogado Ah mas ele não tem tridente Nem adianta Não vai dropar nada galera Isso vai ser difícil Já estou vendo Vou ter que matar ele mesmo assim Porque ele está vindo me encher um saco Sai daqui bicho Galera Galera Um afogado com tridente Meu Deus do céu Essa é a minha chance Mas não garante Que ele vai dropar Não garante Ele ter o tridente Que ele vai dropar Ah esse trem é perigoso Esqueci que esse trem Ele ataca Não acerta A minha tartaruga Se você acertar A minha tartaruguinha Ai não Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Gente Esse negócio é muito forte Ah não Ah não Eu estou sem barco Eu preciso fazer um barco urgente E voltar lá Urgente Gente não pode Ainda bem que eu estou perto Eu preciso voltar antes de amanhecer Ai o que eu estou fazendo Já fiz a craft Eu estou muito nervosa Eu não posso perder aquele bicho De jeito nenhum Ah não Ah não Ele foi embora Ai eu não acredito nisso Ai gente quase que a gente conseguiu Gente do céu Ai pelo menos a gente tem a nossa tartaruguinha Buritinha E acho que agora a gente pode voltar pra casa Em paz Que agora as nossas caninhas com certeza já cresceram Bem vindo tartaruguinha Seu novo lar Agora eu quero ver como é que eu vou conseguir Levar você pra sua casinha nova Nós temos alguns problemas Mas se eu quebrar esse barquinho Ela vai sair nadando E ela vai fugir Gente eu realmente não sei o que eu faço Acho que eu vou ter que construir um caminho todo assim Pra gente poder levar ela pra casa Enquanto eu penso o que fazer com ela Eu vou deixando ela aqui E vamos coletar nossa cana Pra poder Ué Ué Por que que não cresceu todo ainda Eu achei que a gente tava no terceiro dia Hum É gente vamos ter que esperar mais um dia Pra ver se cresce mais Pra gente poder ter mais papel Gente É vamos aguardar Vamos aguardar Dois mil anos depois Uou Finalmente E isso demorou na verdade quatro dias Viu galera Não foram três dias não Uou Quase dois packs de papel Agora vai galera Agora vai Eu não acredito que eu fiquei um tempão à toa E eu não lembrei de vir quebrar esse tantão de terra Ai meu Deus Só ela Só eu mesmo Só a Chauri mesmo Cole Vila de bom Bom demais Você quer fazer umas trocas aí Olha Acho que nós já fomos até o fim hein E esse moço com pão na mão Tudo bem moço Eu acho que ele quer pão Cadê o village Ué Moço Te desbloqueei Você vai embora Ih esse livro na mão aí Gente As trocas dele continuam baratinhas Tá o que ele tem aqui Ele tem É um livro por uma esmeralda Eu acho que não é uma troca boa não moço Eu não sei Eu acho que não vale Sabe Um livro por uma esmeralda Não sei Achei caro E Fire Aspect 2 Achei bom assim Eu vou comprar Vou comprar Mas não é Ué Ah é um livro por Fire Aspect 2 Eu acho que vale Vou comprar Só um minuto Mas rapaz Eu achei que eu tinha um tanto de livro aqui Eu não tenho não Você tá doido Cadê meus coros? Gente Eu jurava que eu tinha coro também Também não tô tendo Mas que absurdo Porque eu já matei tanta vaquinha Infelizmente né Eu fiz essas atrocidades na minha vida por aí A não ser que eu tenha bastante Eu não esteja vendo Porque é sempre assim É sempre assim Ai eu esqueci desse outro baú Ai aqui tem ó Tá aqui mais livro Vamos desbloquear mais nível desse villager Nós queremos mesmo É name tag Encantamento é muito bom É muito bom Ficar OP Muito legal e tal Mas a gente quer mesmo É botar nome nos nossos bichinhos Gente É isso que a gente quer Entendeu? Village Voltei village Me dá dois Fire Aspects aí Que aí quando eu tiver um tridente Eu vou querer colocar nele E vou querer colocar na minha espada Tá E eu vou querer mais esmeralda Ai será que foi o máximo? Será que ele não vende mais? Não troca mais por esmeralda? Ai eu acho que não Agora é livro por esmeralda Isso dá pra gente fazer Ai eu acho que a gente fez o máximo Qual nível que ele tá agora hein? Ai ele tá felizão Olha as partículas Olha Olha Deixa eu ver Journeyman Que que Mas o que que é isso? Mas isso aqui não faz nenhum sentido Moço Ah não Que troca que é essa? Não Não acredito nisso A gente upa o bicho Pra ele vir Querendo vender vidro Esmeralda por vidro Vidro eu consigo de graça Se eu pegar a areia aqui E botar numa fornalha Fornalha? Ah não Você tá me zoando Eu não acredito nisso Ah não Inksec Esse negócio é difícil de achar Eu vou ter que matar Lula Pra conseguir isso Ah não Você tá me zoando Será que eu consigo mais de papel aqui? Não né É 17 Ai Tá difícil Gente Eu só quero name tag Olha essa village difícil Fazer o que? Eu vou comprar vidro Ah não acredito que eu tô trocando esmeralda por vidro Só pra aumentar o nível Com esse village Ah eu acho que ele gosta muito de mim Olha Ele tá até me seguindo Olha Nossa gente Realmente Gosta muito de mim Expert Cadê a minha name tag? Eu tô ficando furiosa com esse cara Relógio Eu não quero isso Isso é inútil pra mim Você não está entendendo Eu não quero Eu não quero Ah não Moço O que eu vou fazer com isso? Não Vamos melhorar isso aí Eu só quero name tag O que que custa? Não custa nada pra você? Gente Gente eu não tô nem aí Eu vou gastar tudo Vou gastar tudo Quero minha name tag Ai não dá mais pra comprar vidro A que ponto chegamos? Aqui ó Eu quero Relógio Como que eu compro um relógio? É uma esmeralda Mas eu não consigo comprar ó Não consigo Não tem como Não tá deixando Deixa eu colocar um aqui Outro aqui Não dá ó Eu não consigo Vou fazer o esquema do ink sec agora Que eu acho que eu tenho Ó Tenho seis ink secs Village agora é sério Eu perdi todo o meu dinheiro com você Eu espero recuperar viu E eu espero ter as minhas name tag Tá bom? Tá bem moço Cadê? Por que que você não... Pô Expert é o último? Você tá brincando comigo? Não né? Isso aí Muito bem Vamos pro próximo Master Finalmente Finalmente Name tag Mas você tá me zoando Que é três esmeraldas Três esmeraldas Você tá brincando comigo Depois de tudo que eu fiz por você Depois de ter comprado vidro na sua mão Vidro 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 O que que eu vou fazer com vidro? Não acredito nisso Não E olha aqui quantas esmeraldas que eu tenho Porque eu gastei tudo com você comprando vidro Ah não gente Fala sério Agora eu preciso de que? De outro village aí que seja mais legal comigo Pra eu farmar minhas esmeraldas Não E o melhor Eu não consigo comprar a name tag Porque eu coloco aqui ó Deixa eu ver se eu colocar o número certo Se vem a name tag Não vem Tá bloqueado Não sei por que Ah lá Nem consigo Não Eu odeio esse village aí Não somos mais amigos Tá bom? Você 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 me enganou Você me enganou Epa 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 Esse daqui é outro librarian Gente Temos um novo librarian aqui Ele vende livro de Mending Olha Trinta e Nossa Mas esse aqui não tá nada barato Eu acho que eu tenho planos para você Eu acho que eu não vou destruir essa muralha E eu acho que você pode ficar presa aí Não Pode entrar aí moço Pode entrar que eu tenho muitos planos para você É galera eu acho que vocês já sabem o que vai ser feito aqui com esse village Mas peraí Mas peraí Eu tô indecisa Como que ele pegou essa profissão Sendo que por bloco só um villager pega a profissão Eu estou um pouco confusa Alguém me explica aí Ah gostei disso hein Porque eu tava planejando fazer mais bloco desse aqui Agora eu vou deixar ele fechadinho aqui Que agora vocês sabem o que eu vou fazer né Vou esperar anoitecer quando ver um zumbizinho Ha Mas se bem que eu acho que eu tô sem maçã dourada Então a gente vai minerar Pra pegar uns ourinhos E aí vocês já viram né Mas então pessoal O vídeo já vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like likeoso E me desejem sorte pra gente conseguir Preço mais barato com esse villager aqui ok Então galera Beijinho no coração de todos Fui até a próxima E tchau pessoal E tchau